MÚSICA MÚSICA Na região onde agora se encontra a Noruega e a Suécia, vivia há cerca de mil anos atrás o povo viking. Eram homens corajosos e quase todos marinheiros. Impressionavam não só pela coragem e valentia, mas também porque ganhavam todas as batalhas. As pessoas que viviam nas ilhas e na costa ficavam muito contentes quando os navios passavam ao largo, sabiam o que significava que não teriam problemas. Um dos vikings mais maléfico e perigoso era Alvar, de Flake, que remava de volta à casa com um navio cheio de carga valiosa. Ha-ha! Continuem a remar assim! Em menos de uma hora chegamos a Flake! Já consigo ver terra! Que maravilha! Dá cá isso! Um bocado escuro, não é? Hã? Tudo em ordem, capitão! Ai, cinco minutos! Estamos lá, gente! Toca a remar com força! Um bocado escuro, não é? Um bocado escuro, não é? Chegaram os homens! Mulher, cheguei! Para que eu já te apanhei! Diz-me lá, pequeno! Por acaso sabes onde é que anda o meu filho, o Vicky? Não sei, agora apanha-me no chão! Hum, muito esquisito! Capitão Alvar, eu sei onde está o Vicky! Viu como um lobo estava a correr e a afastar-se da aldeia! O que estás a dizer? O Vicky ia caçar um lobo? Hum hum! Eu não disse isso! O lobo é que parece estar a caçar o Vicky! O Vicky! O que é que é isso? O que é isso? Alô, Rook Alô, Ilva, já cheguei Ah, finalmente Sim, finalmente Estou de volta para a minha mulher e para a minha casa e para o meu filho Olha, estas pedras coloridas são para ti Para o Vicky, trouxe esta concha e seda para uma nova tenda Onde ele possa ficar sozinho durante a noite Eu queria ter visto o barco chegar e esperar-te no porto, como as outras mulheres Mas tinha de preparar o forno para os pãezinhos Ah, que susto! Onde está o Vicky? Já não são horas dele estar em casa? O quê? Não esteve lá embaixo com o barco? Estás a brincar comigo, mulher? Se o tivesse visto, não te perguntava Aí o Vicky é que me disse que o viu a correr com um lobo Estás a dizer que o nosso Vicky caçou um lobo? Mais ou menos Parece que o lobo é que o anda a caçar ele E isso não pode ser! Ele é o filho do chefe da aldeia! Deixa lá isso! O nosso Vicky é inteligente! Não me admirava nada se ele conseguisse apanhar o lobo De que adianta a inteligência que acontecia é filho do viking mais forte da aldeia? Ele devia era preocupar-se com os músculos Que tipo de rapaz é ele, afinal? Eu não era assim! Espantei toda a gente quando apanhei o meu primeiro lobo E nem tinha cinco anos Eu nunca me assustei com um lobo Sempre que o vi, ele começava a fugir Porque já conhecia a minha cólera E mesmo assim, apanhava-o sempre Nem percebia o que diabo lhe acontecia Eu até cheguei uma vez a puxá-lo de um penhasco E depois agarrava-me à cota dele Com toda a força, não a largava nem por nada Ele puxava e eu até ia parar a água Mas depois, e como era mais forte Conseguia sempre prendê-lo na jaula Tinha tanto medo que até parecia que queria ficar lá Como aquilo sabia bem Era a melhor das sensações Mas os lobos foram todos embora A minha fama espalhou-se E foi por isso que nunca mais se viram lobos Por estas vendas Cada um faz o que sabe E podes dizer o que quiseres Mas o Vicky tem cabeça E isso herdou de mim Além disso, quer-me parecer Que a tua história com o lobo é bem diferente As coisas não devem ter acontecido bem assim A mim não me enganas tu A mim não me enganas tu A mim não me enganas tu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Já está Eu sei o que estou a dizer, mulher Ele é delicado demais O que dizes não faz sentido Ele é inteligente só isso Ah, já estás aqui, meu querido Bem-vindo, pai Filho, diz-me que não és cobarde Como é que te conseguiste livrar do lobo? Subi a uma árvore Como ele não estava a ver Acabou por ir contra ela Vês o que foi que eu te disse? Ele não precisou de ajuda É esperto, tal como eu Ah, sim Só um cobarde é que trepa às árvores Isso não quer dizer nada Cobardia e antecipação dos movimentos do inimigo São coisas muito diferentes Alguma coisa para mim? Espero que percebas isto E pares de agir assim Desta vez trouxeste muita coisa Isto é tudo para nós? Sim, meu rabaz Ficaste admirado o que eu Teu pai conquistou isto tudo para vocês Não há ninguém mais forte do que eu Que me possa enfrentar Tanta coisa, ainda bem Aquele saco ali, por exemplo Vou contar-te como consegui Vá, senta-te aqui, filho Ah, sim, conta Já tínhamos saído de Flake há doze dias E encontramos uma aldeia desconhecida Que decidimos atacar Vixelboot Vixelboot? Nunca ouvi falar Claro que não Mas também há tantos sítios Que tu não conheces Mas deixa-me continuar O chefe de Vixelboot era muito mau E os habitantes pareciam-se todos com bois Até tinham um boi na bandeira Para que todos pudessem ver Idiotas Eram mesmo idiotas Infelizmente, também eram muito, muito fortes Saímos do barco e começamos a lutar E nós, os seis vikings Conseguimos ganhar a mais de cem homens Incrível, só visto Falhaste Afinal, não E depois, depois, meu filho Eles ficaram cheios de medo E deram-nos tudo o que tinham Eu percebo No lugar deles Eu também tinha medo de ti, pai Então isto aqui devia ser sal, não é? Sim, porquê? Porque não é sal e sim areia É por isso Areia? Não pode ser E não é que é mesmo? Fui enganado Puseram areia nos sacos sem eu reparar Eu pensava que era sal Como é que pude ser enganado? Eu, ao levar de fake? Não pode ser Eu vou me vingar Não te zangues, não adianta Já não há nada que possas fazer Pode ser que para a próxima Prestes mais atenção Em vez de destruir tudo o que encontras Ah, não vai voltar a acontecer, mulher Eu continuo a ser o homem mais forte de fake Obrigado E eu fico muito contente por o Vicky Não ser um bruto como tu Tem mais coisas na cabeça Prefere pensar Ele teve muita sorte Podemos ver quem leva a melhor Se ele com a cabeça Ou eu com os meus músculos E se fizéssemos uma aposta? Tudo, pai, mas nada de lutas Ouviste, papá? Que tal mudar as pedras De um sítio para o outro? O primeiro que ias conseguir pôr Cem metros mais à frente ganha Por mim não há problema Isso é muito fácil Para o meu pequeno Vicky Nem pensar Eu é que vou ganhar Não, o Vicky é que vai Depois de eu ganhar Não te trago mais peixe Assim arrepender-te-ás Por não teres ficado do meu lado E se eu ganhar Levas-me no barco? Ah, talvez Achas que aguentas as ordens De um capitão viking Então, e por que não, pai? Também quero ser viking Quando crescer Tenho de começar cedo Pronto, se ganhares Leve-te comigo para o mar Isso é que vai ser Se acontecer, claro O que é tão provável Como as galinhas terem dentes Vais mesmo levar-me contigo? Onde já se viu tal coisa? Levar uma criança no barco? E então? Eu sou o capitão Se quiser levar o meu filho Leve-me e pronto Dás-me a tua palavra de honra? E achas que eu não cumpro a palavra? Combinado! Não lhe podes prometer isso Ele não vai poder ir Ah, isso é que posso Sou maior e mais forte Preferia não saber Que ele vai ganhar Ao amanhecer do dia seguinte Alvar de Flake e o seu filho Vicky Encontram-se como o combinado No descampado da aldeia Será que o pequeno Vicky Imagina o que se segue? Então, já sabem as regras O que puser primeiro Todas as pedras À beira daquele pinheiro ali Ganha É o vencedor Um momento, Urobe O monte de pedras dele Parece mais pequeno Do que o meu Se é isso que tu achas Podemos mudar Então vai para aquilo ali Ah, mas... O que é que se passa, pai? Agora daqui Esse monte parece mais pequeno Então mudamos outra vez Mas o que é isto? Os montes de pedras são iguais E tu és mais forte do que o Vicky E até consigo levar duas pedras de uma vez Ou até cinco ou seis O Vicky vai ganhar na mesma O capitão vai ganhar Não ganha nada O Vicky é que ganha Eu é que sei Eu sou o mais forte Não sabes o que dizes? Ah, cala-te! Mas o que é isto? Parem lá com a luta Eu sou mais forte do que os dois Quando ouvirem o sinal podem começar Ainda não, capitão Era só um teste Estás a brincar ou o quê? Volta a pousar as pedras Sim, sim Então, já podes começar O teu filho já foi Ah, pois é Mais depressa, Vicky Vais ganhar Corre! Como é que isso vai, meu rapaz? Parece que a pedra é mais pesada do que tu Se fosse a ti, não parava, pai É melhor continuares e depressa Porque vais perder O quê? Eu vou perder? Com os meus músculos Só precisei de alguns minutos Para transportar duas pedras Continua, capitão Rápido, rápido Não comeces outra vez Mas onde é que ele está? Ele está agora Então, Vicky Já te fartaste? Claro que não Ah, então porque não fazes nada? Mas eu estou a trabalhar na mesma Como é que pode ser? Não enganes o teu pai Trabalho de uma forma diferente Alguma vez trabalhaste com a cabeça? Hum, com a cabeça eu nunca fiz nada Continua o que estavas a fazer Não consigo pensar enquanto estás aqui, sabias? Estás a ser convencido E eu vou mostrar-te que não tens razão Ei, Fox Consegues ver o que o Vicky está a fazer? Parece estar deitado Mas não se vê bem O que te disse? O capitão vai ganhar Não pode ser Tens a certeza? Estão com dúvidas quanto ao vencedor? Vai ser o Vicky Só que está a pensar Já sei O Vicky levantou-se outra vez Ah, a sério? Agora já posso começar Estranho Parece que está a ir para casa E agora voltou outra vez Ele sabia Ele teve uma ideia O que é que ele vai fazer com a porta de casa? Acho que ele está a pôr uma estaca O que irá fazer com ela? Que raios está o Vicky a fazer? Vicky, Vicky, Vicky! Muito bem pensado Mas o que vai ser aquilo? Para que serve? Espera e já vais ver Olha, olha É impressão minha Ou a pedra voou mesmo? Sim, voou Ele construiu uma máquina de remessa É uma criança muito esperta Vicky! O meu Vicky É muito esperta Sempre disse Esta criança é o Vicky Vicky! Vicky! Obrigado Muito obrigado Foi um bocado baixo desta vez Ele só tem quatro pedras ainda Não vai! Vicky, 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 Vicky! Vicky, Vicky, Vicky! Chega! 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 As últimas... Vem! 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 Estas são as últimas, está quase... Ah! Oh! Wappa! Bravo, fizeste tudo muito bem, eu sabia que ias ganhar Que desafio fantástico, ele é mesmo esperto Que maravilha Bravo, que maravilha, bravo, que maravilha, bravo, que maravilha Pai, prometeste que me levavas contigo no barco se eu ganhasse Para o mar, queres-te dizer, sim, eu sei, eu sei E ao var de Flake, cumpre sempre o que promete Vai ser tão bom! Ainda és muito pequeno para ir, Vicky És só uma criança e há muitos perigos Porquê que queres tanto ir, meu filho? Não te preocupes comigo, mamã O papá vai lá estar e eu já estou preparado Ainda te falta muito para estares preparado Toma, isto é para ti, para que pareças um verdadeiro viking Um capacete, um capacete só para mim, isso é fantástico! E podes dizer a todos que foi o teu pai que te deu Que bom, tenho um capacete verdadeiro Obrigado, pai, muito obrigada Agora ainda estou mais contente por ir contigo e por te ajudar Viva! Então, desta vez, deixas-me completamente sozinha, não é? Deixa lá isso, mulher Agora tenho de ir ter com a tripulação Porque se ficam muito tempo à espera Perdem respeito por mim O meu pai bem me disse Não me devia ter casado com... E assim, Vicky e o pai embarcam rumo a novas aventuras E assim, Vicky e o pai E assim, Vicky e o pai do 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 pai E assim, Vicky e o 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 pai